E aí galera, beleza? Cara, tava muito a vontade de fazer esse vídeo pra vocês. O que que é? Já faz um tempo que eu tenho notado que apesar da crise e tal, o mercado do kart indoor, do kart rental, tá crescendo. Então é assim, aumentando mesmo com a crise. Então alguns produtos estão sendo criados, alguns novos serviços estão aparecendo. E eu vou falar isso não só nesse vídeo, mas em alguns outros vídeos pra vocês, tá? Então vem comigo, eu vou começar mostrando alguma coisa bacana que tá aqui comigo. Vamos lá! Sempre tem aquela parte do equipamento. Macacão, sapatilha e tal. Tudo isso tá evoluindo com o tempo. E eu quero te mostrar uma coisa que eu acabei de ganhar. Vamos lá! Então galera, hoje eu vou testar o protetor de costela novo. É um protetor que se chama protetor multifáceas. Dá uma olhada aí no papo que eu bati com o Edu que faz esse colete. Roda aí! E aí pessoal, eu tô aproveitando aí, vou fazer um unboxing junto com uma entrevista. Tô aqui com o Edu Manuel. Fala Edu, tudo bem? Tudo bem? Tudo chefe, tio? Beleza! Cara, o Edu faz parte do corpo diretivo. Olha que chique! Do corpo diretivo da Paragon Ergonomics. Eles estão aqui trazendo pra mim um colete super especial. Cara, tem um nome específico esse colete? Esse daí é o colete multifáceas em fibra de vidro, né? E já já eu dou o detalhe do multifáceas, tudo que ele pode proporcionar pro piloto, na pilotagem, durante a pilotagem. Legal! É muito bacana o conceito deles. Quando a gente começou a conversar, eu fiquei super interessado nesse colete. Uma vez eu fiz num dos podcasts lá do KartBus, até um abraço aí pro Bruno Scarim. A gente falou desse colete e eu lembro de ter falado que existia esse colete. E teve um cara que foi e logo em seguida comprou com vocês. Foi super legal! E assim, e o cara ficou contente e aí eu comecei a... Meu, então peraí, deixa eu saber mais desse colete, né? A ideia de trazer esse equipamento pra vocês é até um começo de uma série de vídeos onde eu vou desvendar mais sobre os nossos equipamentos. Porque, sabe, Edu, o cara do indoor que tá começando, ou o cara que quer ficar no indoor, já é profissional... Profissional do indoor não dá, né? Mas ele já é habitual no rental kart, o cara já corre 2, 3 anos e tal. Ele nem por... não é porque ele é rental kart, o chamado de amador, que ele tem que estar mal protegido. É justamente o contrário. Porque o cara trabalha, o cara tem uma vida que não é piloto profissional, então ele precisa estar protegido. E nada mais bacana do que a gente até trazer pra esses caras, ó, eu tô usando isso, eu tô usando aquilo, a gente mostra o que tá funcionando, né? Então, assim, eu vou pedir pro Edu explicar o conceito do... do colete... como é que é? Multifácil, né? Multifácil. No colete multifácil, enquanto eu vou fazer o unboxing aqui, tá bom? Edu, vou pedir pra você segurar o microfone. Sim, sim, senhor. Pode... pode ir explicando qual foi a concepção. A ideia do colete nasceu a partir do momento de que usar colete era algo que incomodava muito, né? Então, o que que nós começamos a analisar? O trabalho partiu de onde? Aonde as forças realmente atuam no corpo do piloto, né? Banco e piloto, vamos falar dessa interface. A lateral, nós fizemos... traçamos um gráfico e nessa lateral é onde você tem a maior incisão de forças. Na parte dianteira e na traseira é muito pouca, né? Você traça o gráfico, fica realmente só o finalzinho da força, né? O resto que sobra de esforço, né? Que é mais aceleração, né? A parte das costas principalmente. O que que nós fizemos? Aonde surgiu a ideia? Nós colocamos o fracionamento das carapaças laterais, da área de proteção lateral. Coisas importantes em um colete que garante a proteção. A peça que está ao seu lado, ela tem que ser rígida. Porque lembrando aquela formulinha que pressão é força sobre área, você precisa ter uma área que garanta a distribuição dessa força para reduzir a pressão incidida sobre a costela, tá? Então, nós fizemos esse fracionamento e acabou criando um conforto com uma alta proteção. Outra coisa que nós tomamos muito cuidado é a alça de fixação ser feita em um material que é o material do cinto de segurança, né? Que ele possui 46 milímetros de largura. Você também aumenta a área sobre o corpo. Então, aumenta o conforto, você reduz o ponto de pressão. Nós não usamos velcro no fechamento, então é um regulador. Então, você vai ter uma durabilidade grande no conjunto, né? O mesmo se aplica para o fechamento frontal, também é um sistema de fechamento easy to open, né? É fácil de abrir, você puxa só essa parte, parecido com um capacete. É, gosto de capacete. Exato, exatamente. Outra coisa, a proteção do torso se completa com essa parte traseira, que é a proteção da coluna. Essa foi a parte que eu gostei do negócio. Porque é o seguinte, ou você pega aquele colete que ele abraça todo o ombro e tudo mais, ou você pega um que só abraça a parte da cintura. Desculpa, a parte das costelas. Esse aqui é legal porque, como você havia me falado antes da gente fazer a gravação, que é muito legal, é um colete para você não se sentir com colete. É um objetivo. Porque tem uma situação, e ele estava exemplificando, e cara, eu me vi nesse exemplo, que assim, eu uso um colete, eu morro de medo que eu já trinquei costela no kart, né? Acho que eu não sou o único. Então, assim, eu gosto de uma coisa um pouco mais forte e tal. Só que a coisa um pouco mais forte, ela não se amolda direito. Ela trava você, né? Aquilo que a gente estava falando, na hora que você senta no banco do kart, aquele negócio vem para frente, ele se projeta à frente e fica incomodando. É, e não é só isso. No meu caso, o que eu gosto de usar, se eu não tomo muita atenção antes de entrar no kart para apertar ele na medida certa, ele vai girando. E aí o velcro acaba ficando do lado. Meu, é o maior perigo, né? Porque ele acaba me protegendo aqui e aqui não. Entendeu? Assim, eu sempre gostei, nunca falei mal, eu não acho que é ruim e tal. Mas já que a gente tem uma proposta evoluída do negócio, vamos usar. E aí eu consigo usar isso aqui sem me dar excesso de pressão em nenhuma área e sem ele correr o risco de deslocar. E com essa parte traseira que sobe um pouquinho mais perto da cervical. Porque, cara, nem sempre no indoor o banco está parafusado do mesmo jeito. Mesmo com um baita controle de qualidade que as pistas têm hoje e tudo, tem hora que você vai encontrar um banco um pouquinho mais deitado, um banco um pouquinho mais de pé. Então nem sempre nas costas vai apertar no mesmo ponto. Vai ter hora que vai apertar um pouquinho diferente, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás e tal. E isso aqui que foi a parte que eu tinha gostado pra caramba. Que é essa parte aqui, até com o velcro para você ajustar e tal. Isso, assim, outra coisa que é importante. Às vezes tem pilotos que não se adaptam a ter uma proteção nas costas. Você também pode remover, ela é removível. O velcro, pode tirá-la aqui. Exatamente. Exatamente. Outro ponto também, Petit, que eu acabei não falando, nós não usamos o EVA. Isso daqui é uma borracha. É um EPDM de uma rigidez baixa, mas o suficiente para garantir a distribuição de pressão e o conforto do piloto. E a diferença que ele estava me falando é que o EVA, ele apresenta um certo tipo de memória. Ele não bola, vai ficando cansado, vai imprimindo aquela marca. Como é o nome dessa borracha aqui? No EPDM, ele é menor. Ele tem uma durabilidade maior e não tem esse efeito de memória tão pronunciado quanto no EVA. Entendi. Entendeu? É isso aí. Cara, Edu, sensacional. Agora eu vou para a pista, no outro take lá, fazer um reviewzinho. Já vou usar, já vou mostrar para vocês onde que pegou e onde não pegou. E conta para a gente. E conta para vocês. Beleza? Bom, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu só mandar um abraço para o Ricardo Molina. Aê, Ricardo. A gente manda, não posso esquecer do meu amigo, do meu sócio, né? Ricardo Molina faz parte também do Corpo Diretivo da Fargo. Bonito, gostei. Fala bem, fala bem. Gente boa demais. Meu amigo, meu parceiro na IBK, nas aulas da Escola Brasileira de Carte, lá da CBA. Então, um abração para ele. Bom, vou testar e a gente volta a falar mais tarde, tá bom? Edu, muito obrigado pelo seu tempo. Petit, eu que agradeço estar junto contigo. Beleza. Espera até o fim do vídeo no review, que eu vou te dizer como é que você vai comprar isso aqui. Beleza? E com preço bacanudo. Sem dúvida. Valeu, galera. Até mais. Valeu, obrigado. Obrigado. Uma coisa bacana desse colete. A gente pensa que ele vai acabar subindo e ele é feito em formato de V. Então, ele bem preso aqui, onde eu acabei de colocar, dá até para regular facinho as cintas. Pronto. Aí ele fica aqui preso, e esse lance do multiface é justamente ele poder se amoldar a sua cospera. Bom, vou para a pista, já já te faço o que eu achei. Vocês devem estar vendo aí que eu entrei na pista, nas frenagens, eu estava forçando a lateral do kart, mas para ver o quanto que o colete agarra e segura comigo batendo as costelas no banco. E vou te falar, ele dá uma boa sensação de liberdade de movimento, sem perder a proteção que é o mais necessário. E foi o show de bola. Gostei. Galera, vamos lá. É até engraçado o que eu vou dizer. É uma estranha sensação de liberdade. Por quê? Porque o outro, eu sempre ficava meio tenso, meio, ou ele chegava para lá ou chegava para cá. Esse aqui a gente acha que está sem, tipo, dá um sustinho, meu caramba, mas ele prende direitinho, está tudo certo. E aí, agora eu vou dizer o seguinte, aqui embaixo tem um link para você acessar, que eu consegui um preço especial para quem quiser escolher, tá? Você deve até ter visto algumas ceninhas aí de como ele é feito e tal. Cara, uma opção muito bacana para você que anda de kart rental, tá bom? Se gostou desse vídeo, clica em gostei. Só que isso é apenas uma parte. Essa parte eu falei sobre os coletes. Quero desvendar mais equipamentos junto com você, com mais que eu venho, se tal. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.